Precisamos conversar sobre a situação do Brawl Stars, então vem comigo até o final desse vídeo que vocês vão entender o que aconteceu com o evento da hipercarga caótica que levaram ao pé da letra demais a parte caótica do nome, beleza? Mas como vocês podem ver na minha tela, meu feng tá quase mil troféus, isso é um spoiler de um próximo vídeo do canal. Pra quem não viu a live que eu fiz aqui na quarta-feira, quinta, quarta, eu esqueci do dia, mas na quarta-feira, recomendo dar uma olhada, tá salvo aqui no canal, tem a capinha ali do feng, onde a gente tava upando ele aqui junto com o Hany e também com o Miguel e tal, que é um amigo dele. E assim, mano, tá aí, temos o Spike classe 30, Roma ou feng classe 30, já deixei nos comentários qual será o próximo Brawl pra gente poder colocar classe 30 também. Vou selecionar o Colt aqui pra poder ver se tem um mapa bom, mano. Futebral, esse mapa eu acho que não é muito bom de Colt. Mano, tem combate, né? Eu sou o cara de combate, como vocês sabem, eu sou viciado em combate, então é meio complicado, eu acho que eu vou nesse mapa de combate aqui, mano, eu vou só de combate solo. Na verdade, não, vou chamar um inscrito aqui, porque raramente eu tô chamando inscrito nos vídeos, né? Mas dessa vez aqui eu iria chamar um inscrito, então deixa eu procurar alguém. Prontinho. Achei alguém e assim, o cara, né, pouca brincadeira não, né, tá com 174 troféus no nosso querido Coltzinho. Também eu tô upando um pouco do Colt pra me preparar pra futuros vídeos aí, como vocês sabem. Mas, como eu tava aqui, né, na aba de eventos, nós estamos sentindo falta de uma certa coisa aqui, chamada evento da hipercarga caótica. E se você abrir a loja, que assim, como vocês sabem, mano, mano, a gente precisa conversar um pouquinho sobre essa loja do Verstaz e sobre algumas coisas, porque olha essa demora pra abrir a loja do Verstaz. Mano, isso aconteceu com vocês também ou é só comigo? Diz aí, comente aí, essa loja só funciona desse jeito comigo, ela é travada assim desse jeito só comigo? Porque eu tava na live do irmãozinha hoje e tava caótico do mesmo jeito, tava tudo travado lá pra ele também. Mas, se a gente vir aqui, agora é possível ver, ó, caótico, no caso o hipercarga que você vai pegar, e o sorteio está lindário. Eu vou pegar isso aqui daqui a pouco junto com vocês e também irei explicar o que aconteceu. Mas, antes disso, bora pegar as três star drops do dia aqui e trocar uma ideinha sobre alguns problemas que o Verstaz tá passando. Vamos lá, entrei na partida, espero que dê bom aqui, né, do fundo do coração, espero que a gente ganhe. Mas eu queria comentar um pouco, mano, primeiramente aqui, pra ficar mais organizado esse vídeo e não ficar muito bagunçado, né, já que, assim, tô trocando ideia com vocês aqui. Então, a chance de eu começar a entrar em vários assuntos ao mesmo tempo é alta, beleza? Só de finalizar essa shell aqui, calma aí, calma aí. Enquanto eu finalizo essa shell, eu já vou me organizando aqui pra saber o que é que eu vou falar direitinho. Vamos lá, vai aqui, vai, 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 peraí, vai lá, mano. Oi, tem um bravo aqui, ó, a piper, a piper foi de base, a piper foi de base. Meu Deus, amassaram a piper, mano. Ó, calma, calma. Acertei o Leon lá no fundo, coitado do Leon. Quase finalizei. Ah, mano. Oh, véi. Mê, cara, você usou a super no brawler que tava imune. Eu não acredito. Eu não acredito que tu fez isso, mano. Eu vou morrer aqui se eu continuar nesse ritmo. Mê, mano. Oh, mas já, vamos começar aqui a trocar uma assunto sobre uma parada? Ó, eu não quero fazer nenhum tipo de ataque pra super céu. É só mais uma crítica mesmo, mano. Porque, assim, é mais ou menos essa a ideia do vídeo. É mais ou menos uma crítica sobre essas paradas que tão acontecendo de muito bug. Que vem acontecendo, né? Eu não sei, eu não sou da época que... Eita, cara. É só começar a falar que dá ruim pra mim, né? Porque, assim, eu não sou da época que o Brawl Stars lançou lá atrás. Então, quem for mais antigo no Brawl Stars, comente aí, mano. Era comum o Brawl Stars ter esse tipo de problema com atualização? De entrar em manutenção gigante? Ficar muito tempo em manutenção ou algo assim? Porque eu não lembro. Literalmente, eu não lembro. Na época que eu jogava, eu não lembro de ser tão... Desse jeito, assim, quando entra manutenção, dá tanto problema e tudo mais. Ou quando atualiza. Na verdade, quando atualiza, né? Dá algum tipo de problema. Igual esse que tá acontecendo. Porque, mano, tá problemático esse... Essas paradas aí nessas últimas atualizações. Pelo que eu tô notando. Obviamente, como eu falei, não é nenhum tipo de ataque super céu. Só queria trocar uma ideia com vocês mesmo aqui. E bora abrir esse Star Drop, né? Ó, o primeiro problema é que a Superstar não tá me dando Star Drop. Boa, brincadeira essa parte. Bora tentar pegar a próxima. Vamos lá. Vamos puxar aqui pra primeira coisa. Não é necessariamente um problema, né? Brawl Stars atualizar todo mês. O que vocês acham dessa parada? Eu não vou negar. Eu gosto, mano. Brawl Stars atualizando pra mim todos os meses. É muito bom. Conteúdo novo. Brawler todo mês chegando pra gente. Brawl PS atualizando todos os meses. Então, essas paradas de... Ah, mano, passou pra um mês. Eu gosto. Eu achei bom. Porque sempre tem novidade pra gente. E querendo ou não, a gente tá jogando muito mais Brawl Stars, né? Tipo, inclusive eu. Mano, eu tô jogando muito Brawl Stars do que eu tava jogando antes. Quando eu comecei a postar vídeo de Brawl Stars aqui no canal. Pra quem não sabe... Eu comecei a postar vídeo aqui no canal em 2020. Finalzinho de 2020. Parra 2021 que eu comecei a postar vídeo de Brawl aqui no canal. E naquela época, mano. Eu não jogava tanto Brawl assim. Eu jogava mais em live e tal. E ficava off muita parte do tempo. Agora que eu tô postando vídeo todo dia. É tanto que agora eu tô postando vídeo todo dia de Brawl Stars, mano. Então, assim, tem muito conteúdo pra poder tá fazendo. Então, essa parte da atualização todo mês eu tô gostando. Só que aí vem um certo problema. Eu tô pensando. Eu tô vendo aqui por causa... É literalmente eu tô pensando, imaginando, né? Por conta dessa questão de atualização todo mês, véi. Eu acho que tá ficando meio corrido as coisas. Porque é aquilo. Obviamente, eu sei o quão problemático, o quão difícil é programação. Quando você erra uma letra, todo o resto é caótico. Tudo dá bug, tudo dá problema. Tudo começa a dar tilt, sabe? Tudo começa a dar ruim. Sabe? É tipo isso. Então, eu sei o quão problemático é... Quanto problemático é programação, mano. Então, por isso que eu entendo, às vezes, a questão desses problemas com... O Brawl Stars quebrando do nada, fechando. Você sem conseguir dar matchmake numa coisa. Por causa de algum outro evento que, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu acabo sendo bem compreensível com isso, né? Eu sei o quão problemático é. E é normal ter bugs. Mas o problema, mano, é que toda atualização que tá vindo agora... Ou tá tendo algum bug muito estranho. Tipo, o Brawl Stars não abre uns bugs muito pesados. Ou tem que entrar em... Tipo assim, é. Quando acontece isso, tem que entrar em manutenção várias vezes. Eles já chegaram a comentar que, sim. Eles não fazem manutenção porque eles gostam, né? Não é porque, ah, mano. Vou fazer manutençãozinha aqui. É tanto que eles sempre tentam reunir o máximo de bugs possível. Pra poder fazer uma manutenção, tipo, maior. Só que... Fazer uma única manutenção, né? Não foi o que aconteceu com essa atualização. Eles já fizeram duas ou foi três manutenções nessa atualização que nós estamos agora. Então... Problemático. Eu jogar e falar ao mesmo tempo dá ruim. A gente mudou pro Futebrau aqui, mas beleza, né? Mas que eu tava falando. Eles não fazem manutenção só porque eles... Ah, eles querem fazer manutenção. Não, mano. Eles perdem muito jogador com isso. Então eles evitam o máximo. Só que o que eu tô pensando é que nem eu falei, mano. Atualização todo mês. Não sei se tem pessoa suficiente ou eles estão tendo tempo suficiente, né? Não sei se eles estão adequados ainda a esse ritmo de atualização, véi. Porque, como vemos, né? Quando eles começaram... Agora que eles aumentaram o ritmo de atualização, isso tá acontecendo mais frequentemente. De essa atualização vir com certos problemas. E normalmente quando vem com tantos problemas assim, eu vou... Eu chuto aqui que pode ser questão de pouco tempo pra conseguir fazer e testar cada coisa. Claro que tem todo um planejamento, né? Eles não atualizam o jogo tipo assim... Ah, tivemos a ideia que vamos atualizar o jogo próximo mês. Tivemos a ideia da atualização do jogo próximo mês. Não, acho que eles devem ter provavelmente o ano inteiro de conteúdo organizado. Não é de qualquer jeito. Mas eu considero que eles estão tendo pouco tempo. Eu já falei, não é nenhum tipo de ataque supercell. É uma crítica e é minha ideia. Então aqui é uma conversa com vocês e o que eu posso tirar de conclusão do que eu tô vendo hoje em dia, né? O que tá acontecendo. Mas não acredito que vai ser uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Eu acho que é só questão de eles conseguirem mesmo se acostumar com o ritmo de atualização. Provavelmente trazer mais pessoas pra equipe. Eu vi alguém comentando sobre essa questão de... A Supercell tava contratando, trazendo mais pessoas pra equipe. O que é ótimo. Vai ajudar demais. E não só pra equipe do Brawl Stars, mas do Hay Day e outros jogos do Supercell. Clash of Clans e tal. Por isso que eles estão atualizando mais também. Então eu acho que é mais questão agora de... Adaptação. Eles se adaptarem a esse ritmo. Adaptarem a... Sei lá, as pessoas novas que foram contratadas, né? Vocês sabem que estagiaram normalmente e faz caquinha. Brincadeira só parte. Mas eu acredito que eles vão se organizar bem. O evento da hipercarga, como é um bom exemplo disso, né? Quando eles adicionaram... Normalmente o evento da hipercarga já tem uns dois meses que veio com problema. Eles adicionam. Fica meio problemático. Começa a dar B.O. no jogo. O jogo fecha. Agora dessa vez o jogo tava dando problema com o matchmaking. Então assim... É tenso. Ó, não... Mano, uma coisa, velho. Não ataquem. Ó, ganhamos a partida, pelo menos. Mas assim, como eu falei. Não ataquem, mano. Ninguém da equipe da Supercell. Desenvolvedor. Mano, não ataquem o Brawl Stars em si, né? O que eu incentivo a vocês é... Falar sobre o que tá acontecendo. De tipo assim... Ah, teve um bug? Mano. Comenta sobre isso, sabe? Não. Criador de conteúdo normalmente não pode comentar sobre isso. Né? Mas... Fala... Que eu digo assim, reporta. Sabe? Reporta pra eles o mais rápido possível. Que é uma forma de queiram não de ajudar. E que tudo seja corrigido de forma prática. Quanto mais rápido, melhor, né? Assim a gente consegue jogar nosso Brawlzinho. Mas aí, agora eu queria comentar o que eu preciso. Eu vou mandar mensagem pra Supercell um dia. Pra perguntar o motivo da loja ser tão travada. E antes não era assim. Eu não sei porque começou a ficar tão travado. E até uma sugestão que eu gostaria de comentar aqui. Eu acho que seria bom, mano. Como eles estão atualizando todos os meses... Cara, eu acho que na minha opinião eles deveriam pegar um único mês. Pegar um mês ali. E fazer o quê? Uma baita... Não uma baita atualização de adicionar muita coisa. Mas uma baita revisão no jogo. Uma atualização focada somente em otimização. Pegarem o jogo pra poder otimizar ele ao máximo. Tipo, mano, não adiciona nada. Não precisa adicionar nada de novo. Segura. Eu sei que provavelmente vai ter queda de público no jogo por causa disso. Vai. Mas, mano. É bom, sabe? Sabe aquele momento que é bom respirar. Pra você fazer as coisas mais com calma. Então, eu acho que seria bom isso. Pra o Brawl Stars poder pegar assim, mano. E tipo... Véi, tá tendo problema com a loja? Bora focar aqui. Bora otimizar essa loja. O que é que tá acontecendo com a loja? Por que ela tá assim? O que é que deu? Por que antes não era e agora é? É... Tá ficando pesado demais? Porque, mano... O celular é muito top. E tá tendo problema com a loja. O que não é muito comum. E é chato. E essa parada tá ficando problemática. Sem zoeira, mano. Eu entrei na live do Mãozinha. Ele demorou um tempão pra conseguir coletar as paradas. É tenso? E já aconteceu comigo. Eu passei dois minutos pra conseguir coletar o prêmio diário, cara. Eu abri o prêmio diário. Dava uma travada gigantesca. Aí voltava. Né? Voltava ali e tal. Aí depois pegava. E... Aí eu ia abrir o outro. A gente tomou gol. Uh, salvou, mano. Salvou demais. Aí a gente pegava. Eu, tipo... Eu peguei, né? Abri ali. Aí demorou um tempão. Aí eu fui abrir o outro. Porque eu comprei o passo e eu tenho direito a dois, né? Prêmio diário por dia. Então eu peguei os dois. Eu demorei dois minutos pra pegar esses prêmios diários, cara. Porque eu abria e... Ia. Literalmente não ia. Então, mano. Na minha opinião, o Brawl Stars precisa de um tempinho pra focar em otimização. Isso vai ser bom, mano. Até pra fazer o Brawl Stars rodar em celulares mais fraco, né? Querendo ou não, quando você otimiza o jogo, melhora muita coisa. O jogo fica disponível pra mais pessoas. Mais pessoas vão poder jogar o game sem passar dor de cabeça. Isso é muito bom. E pra completar essa parte meio que... De certa crítica, né? Eu não gosto muito do rumo que alguns jogos... Só a maioria dos jogos da Supercell estão tomando sobre essa questão de... Muita coisa pra ser comprada com dinheiro real. Eu sei que é assim que o jogo se mantém, né? Eu entendo que o jogo se mantém dessa forma. Mas, mano... Pagar 85 reais. Eu vou mostrar na loja aqui daqui a pouco pra vocês. Mas, pagar 85 reais pra ter um novo Brawler... Eu acho meio caro. Né? Eu acho meio caro. Assim, beleza. Não vou mudar. Eu falo isso e não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Mas, eu não vou negar. Eu acho meio caro. É tanto que eu normalmente não compro. Eu prefiro esperar. Eu não sou nada de tipo assim, cara competitivo. Querer aproveitar. Porque quando o Brawler lança, ele lança muito forte. Você já sabe disso, né? Quando o Brawler lança, ele lança muito forte. Então, pra o pessoal que faz post de troféu... Compensa, beleza. Você vai subir troféu aí, rapidão. Mas, pra quem é um jogador casual... Eu me considero como jogador casual, praticamente, né? Eu tô tentando colocar alguns Brawlers no meu troféu... Mas, nada tão tryhard, assim... Que nem o pessoal normalmente faz. Então, pra jogar... Jogador casual... Eu acho que não compensa pagar 85 reais. Eu acho que é 85. Se eu estiver falando errado, me desculpe. Mas, se eu não me engano, é 85 conto. Pra você poder pegar o novo Brawler. Isso aí, em promoção. Tipo assim, antecipado, né? Beleza. Tem a exclusividade, ser antecipado e tudo mais. Mas, mano, eu acho caro. Vou negar pra vocês. Eu acho bem caro. E, normalmente, eu não pago. E, olha que eu produzo conteúdo. E eu prefiro segurar. Pra poder sair ali por... Ou no... Por blingar, né? Por blingar não, caraca. Pra poder sair por vales. Ou algo assim. Pra poder ser mais fácil eu conseguir comprar. Mas, que eu tava comentando. Eu não gosto muito dessa pegada de... Eu não gosto muito dessa pegada do Brawl Stars. Querer vender muita coisa. E com o preço lá em cima. Eu sei que eles facilitaram algumas coisas. Com a adição de bling. Muitas das skins agora é possível comprar. Sendo meio que fit to play. Mas, também não é tão fácil assim. Se você não comprar o pass. E você não tem tanta progressão no jogo. Relacionada a questão de cosmético. Então, é meio tenso. É meio tenso. Mas, isso aqui eu sei que, tipo assim. Provavelmente não vai mudar. A não ser que tenha muita pessoa. Meio que chateada com isso. Ou sem gostar dessa parada. Só assim pra poder mudar. Mas, eu acredito que vai se manter desse jeito. Provavelmente, essa questão de valores altos. Em cosmético. Em Brawlers novos. Em acesso antecipado. E outras coisas que é possível comprar com dinheiro real. Dentro do próprio jogo, né? Mas, bora pegar mais uma Star Drop aqui. Ó, Star Drop rara. Eu não sei se eu completei todas as partidas. Eu sei que eu joguei muitas. Mas, ó. Bora ver aqui embaixo. Quantas partidas foram no total. Foram quatro partidas só que a gente ganhou, mano. Meu Deus do céu. Parece que eu tô aqui há um ano conversando com vocês. Cara, surpreendentemente. Parece que eu tô há um ano conversando com vocês. Mas, eu já ataquei muita pedra da Supercell. Agora, bora tentar explicar. Tentar não, né? Bora explicar o que aconteceu. E, assim. O motivo de ter até recompensa grátis na loja. Vamos lá. Primeiramente, temos o post oficial. O oficial da Supercell. Lá no X, né? O famoso ex-Twitter, né? Temos aqui, ó. A atualização do status da hipercarga chance. Ele tava meio que atualizando pra gente todos os dias aí. Os problemas que tava tendo com a hipercarga. No evento da hipercarga caótica. Eles falaram que a equipe precisa de mais tempo pra investigar o problema de matchmaking. Que afeta a hipercarga caótica. Então, o evento e a missão não voltará até o próximo ciclo de atualização. Resumindo. Até o próximo mês. O evento não vai voltar, né? Só o próximo mês, quando chegar mais hipercarga. E eles adicionarem novamente o evento da hipercarga caótica. Como eu comentei, isso é esse problema. E já vem acontecendo algumas vezes, né? Então, eu acho que esse certo tempo a mais que eles estão dando. É tanto pra eles produzirem a próxima atualização ali, bonitinho. Mas, enquanto isso, eles olharem melhor. O porquê que esse evento da hipercarga caótica sempre tá dando algum tipo de problema. Não só com matchmaking. Mas, tá dando algum tipo de problema sempre quando ele é lançado no jogo. E eles continuam falando aqui, ó. Sabemos que você estava ansioso pelo evento e por receber uma hipercarga grátis. Então, como compensação por esse problema, deixamos pra você uma Legendary Star Drop, né? No caso, uma Star Drop lendária. E uma Hyper Charity Star Drop grátis na loja. No caso, uma Star Drop de hipercarga grátis ali na loja. O que é muito bom e, que nem eu falo, mano. Não é nenhum tipo de ataque Supercell. Porque, mano, eles sabem agradar o pessoal, sabe? Eles sabem reconhecer os erros dele quando eles cometem... Não erram necessariamente, mas quando eles têm problema, eles sabem reconhecer. Sempre estão atualizando a gente no Twitter. Falando o que tá acontecendo. Sempre ouvindo o pessoal. Então, mano, por esse lado, a Supercell, ela manda muito bem. Ela sempre tá ouvindo o pessoal. E principalmente nessa questão quando tem algum tipo de problema no jogo. Então, por isso que eu falei. Não é um ataque à Supercell. É só crítica. Sabe? É só uma crítica. Todo jogo, toda empresa merece crítica pra poder melhorar. Então, é meio que isso a ideia aqui. E que nem eu falei. Mano, eles mandam muito bem nisso. Quando tem algum tipo de problema, eles recomendam. Recompensam a galera. Tipo, não tem uma Star Drop lendária no evento da hipercarga caótica. A Star Drop lendária é um bônus. Um extra. Que eles deram pra gente por causa desse problema. Né? E aí, deu esse problema e tudo mais. Então, eles acabaram querendo recompensar por isso. E também deu a hipercarga aleatória. Que é o que você conseguiria fazer no evento. E é que eles continuam. As recompensas e compensação estarão disponíveis na loja até segunda-feira. 4 de março. Então, lembre-se de resgatá-las antes disso. E obrigado pela paciência. Eu que agradeço aí a Supercell por essa atenção que eles dão. Então, tá aqui as recompensas que tá disponível na loja pra todo mundo. Até segunda-feira. Então, se você ainda não pegou, corre lá no Brawl Stars. E garante logo pra você não acabar perdendo. Beleza? O pessoal tava comentando aqui sobre. E querendo ou não, mano. Teve pessoas que fizeram, né? Teve pessoas que conseguiram fazer esse evento antes dele sair. Porque ele entrou no Brawl Stars. Saiu. Entrou de novo. E acabou sendo removido novamente. Por causa de problemas. Então, assim, mano. Eles tentaram, né? Eles tentaram fazer dentro do prazo que eles tinham ali e tudo mais. Mas eles viram que não ia dar certo. Então, adiaram. Mas deram a recompensa pra gente do mesmo jeito. E agora a gente vai poder pegar essa recompensa e ver se de fato eu vou defender a Supercell ou não, mano. Se eu pegar coisa ruim. Eu não vou defender você, não. Eu vi o Supercell. Tô de olho em você. Mas voltando aqui pro jogo agora. Pro Brawlzinho, né? Como vocês podem ver, o evento não tá aqui. Só vai botar na próxima atualização agora. Mas a gente não ficou no prejuízo. Eu só vou comentar pro cara aqui, mano. Que eu preciso de um tempo, né? Um momento. Porque eu tô gravando aqui. Eu acho que ele não sabe. Frosty, eu tô gravando. Salve pra você, Frosty. Bora abrir a loja? E, ó. A loja é assim, mano. Por isso que eu falei, velho. Ô, Brawl Stars. Na moral, me escuta. Tira uma atualização pra otimização. Vá. Só uma atualizaçãozinha, mano. Não pode adicionar nenhum Brawler novo, sabe? Não adiciona nenhum Brawler novo. Não adiciona nada de novo. Só foca em otimização. Tá precisando, sabe? E aqui, ó. Beleza, o Angel é um Brawler muito quebrado e tudo mais. Mas como eu falei, mano. 85 reais. Ah, não é só o Brawler. Tem muito mais coisa. Mas, mano. É 85 conto. É 85 conto. Não vou negar que eu não concordo muito com essa ideia. Mas, beleza. Tá aí no jogo. Quero ou não. É uma forma de eles trazerem mais retorno financeiro pro jogo. E, assim, trazer mais atualização. Conseguir manter essas atualizações todos os meses. E tudo mais. Tem todo um sistema. Toda uma parada, mano. Beleza? Não é só porque eles querem mais dinheiro, não. É porque, normalmente, se eles fizerem tudo certo. Eles precisam de mais dinheiro pra poder melhorar o jogo pra gente. Que tão contratando mais pessoas. Então, tudo se fecha aí quando a gente começa a olhar por esse lado, né? Mas, tem aqui. Hiper-rear caótico. Um Star Drop lendário. Vou começar pegando o Hiper-rear caótico. Porque, assim. O Mãozinho, ele começou pegando o Hiper-rear caótico. Então, pra quem não sabe, o Mãozinho é um canal aqui no YouTube. Eu recomendo vocês se inscreverem lá no canal dele, mano. É da hora. Mas, ele começou pegando a Hiper-rear caótica. Então, ele pegou coisa boa na Hiper-rear caótica. Nessa recompensazinha da Hiper-rear caótica. E pegou recompensa boa na Star Drop também. Ele pegou outra Hiper-rear caótica na Star Drop. Então, vamos seguir o mesmo conceito que ele fez. Porque vai que eu dou sorte, né? Vamos pegar aqui Hiper-rear caótico. Eu falei. É problemático. Olha isso, mano. Olha isso aqui, ó. Você clicou em qualquer coisa da loja? Mano, eu evito abrir a loja. Tem dia que eu não pego a recompensa diária porque eu... Não dá pra ficar esperando todo esse tempo aqui pra coletar uma recompensa. E no meu caso, é ainda pior, né? Eu não sei, velho. Ô, mano. Tem alguém que tem, sei lá, um S24 Ultra da Samsung. Ou um celular aí com uns 12GB de RAM de última geração. Pra ver se essa loja do Brawl Stars funciona nesses celulares mais topado. Porque, mano... Mano, não dá. É tudo bugado. Não, brincadeira. Não é tanto que seja tudo bugado, né? Mas tá muito complicado a loja, mano. Bora abrir essa Hiper-rear caótica. Aqui vai vir o quê? Hipercarga de quê? Ah. No final de contas, eu acho que a Supercell, ela deixou a loja desse jeito. Pra dar suspense pra quando você for abrir qualquer coisa dentro da loja, sabe? For abrir um Star Drop. For abrir, sei lá, uma coisa de hipercarga assim. Ele dá um suspense, mano. Olha isso. Mano, hipercarga... Ah, mano. Dá por, cara. Eu nem uso a por, mano. Ah, é hipercarga. Eu não vou reclamar, mas dá por, mano. Tinha tanto Brawler. Tinha, sei lá, qualquer outro Brawler. Menos essa. Mas beleza. Não vou aceitar. Não vou reclamar, não. Tá bom. A gente aceita, né? Mas agora é Star Drop lendária, mano. Se vir moeda... Se vir moeda, eu vou tiltar. Eu já cliquei. Eu já cliquei no sorteio Star. E agora eu vou... Eu não vou cortar essa parte. Eu não vou cortar essa parte não pra vocês verem o quanto de tempo demora. Eu cliquei duas vezes. Eu abri até a oferta especial sem querer. Né? Eu abri Star Drop e abri a oferta especial junto. Então, eu não vou cortar pra vocês poderem ver o quanto tempo que demora. Às vezes pra eu poder coletar uma recompensa diária. Que é essa mesma demora aí também. Bora abrir Star Drop que eu sei que vai dar uma travadinha. Ó lá. Vai ter que esperar mais um pouco. Ali liberou o Brawler. Aparentemente foi skin. Fez o efeito. Fez o efeitozinho do Brawler liberando. Mas será que eu liberei alguma coisa? Aí eu já não sei. Mas fez o efeito. É. Ah, beleza. Foi skin... Ah, mano. Ah, mano. Skin do Frank? Caverna? Das cavernas? O Frank, aquele lá, o daorão não vem, né? Mas esse daqui vem... Ah, mano. Eu não vou te defender mais não, Supercell. Na moral, eu não vou defender você mais não, velho. Ô, assiste esse vídeo que tá aparecendo na tela aí. Continua junto comigo que tem muita coisa pra acontecer aqui no canal relacionado a Brawl Stars. Então eu recomendo que você tá inscrito e também continuar acompanhando os vídeos aqui do canal. Mas por isso é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. E eu fui!